Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, tenho o prazer de compartilhar com vocês uma receita irresistível que vai fazer sucesso na sua cozinha. Mas antes de começarmos, quero pedir que vocês deixem o seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma das nossas novidades. Vamos juntos preparar algo delicioso! Pamonha desnatada, ingredientes. 6 espigas de milho verde, 1 xícara de leite desnatado, 1 colher soap de adoçante culinário, 1 pitada de sal. Modo de preparo. Rale o milho das espigas ou corte e bata no liquidificador com o leite desnatado até obter uma mistura homogênea. Coe a mistura para retirar o excesso de bagaço. Adicione o adoçante e o sal, misturando bem. Despeje a mistura em folhas de milho previamente lavadas e amarradas, formando os pacotinhos. Cozinhe em água fervente por cerca de 40 minutos ou até a pamonha ficar firme. Retire da água, deixe esfriar um pouco e sirva. Então, é isso pessoal! Estamos finalizando mais um vídeo incrível. Espero que tenham gostado da receita e que ela traga sabor e alegria à sua mesa. Desejo a todos um dia ou uma noite maravilhosa. Até o próximo encontro pessoal. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Fiquem com Deus e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!